Ah, são dois caras, tá de boa. Calma, é dois. Ó o Mini Radan, mano. Eu acho... Mano, é muito engraçado esses Mini Radan, hein. Nossa! Boa! Como que ele não... Caraca! Caraca! Meu Deus, hein! Ele deu mó teleportada do nada. Não! Ei, pio. Será que dá pra usar esse deck aqui como... Nossa! Mano, do céu! Mano, é... Nem ferrando. Não! Isso foi satisfatório, velho. É, talvez sim, talvez não, não sabemos. Eita cacete. Logo três. Meu Deus. Eu consigo passar essa ponte com vida, pelo menos. Meu amigo. E tchau. Falou, galerinha. Falou, galerinha. Oi. Casada. E aí, mano, eu já tô de volta aqui no PvP do Elden. Não sei o que acontece, que cada vez eu tô mais preso, mais viciado no PvP desse jogo, cara. A variedade de build que dá pra fazer aqui é incrível, tá ligado? Mano, é muito gostosinho. É difícil pra cacete, mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Hoje eu tô com uma buildzinha de fogo. Eu acho bem estiloso esses encantamentos de fogo aqui. Principalmente o do sol. Você é louco? O do sol e o das pilastras de fogo, cara. É pirotecnia bruta, tá ligado? Eu fiz uma buildzinha no level 137. Tá achando bem mais invasão do que a outra no 166. Essas daqui são os meus stats. Essas daqui são as armas que eu tô usando. E é isso, mano. Bora botar fogo em geral e amassar os caras. Pô, mano. Mano, esse nível aqui é muito bom pra fazer invasão, cara. Acha invasão em tudo que é lugar e muito mais... Caraca. Ai, eu tô jogando... Eu tô jogando o Lies of P lá. Mentiradas... Mentiradas do Pinóquio. Tô confundindo todos os botões, velho. Vai ser engraçado. Mas tá... Mano, em falar nisso, eu não sei o que eu faço com aquele jogo, velho. Tipo, não sei se eu posto vídeo no canal secundário. Não sei se eu posto vídeo aqui. Não sei se eu não posto vídeo em lugar nenhum. O cara tá sozinho? Ah, mano. Cara, é muito ruim quando eu pego os caras sozinhos, sabe? Eu não vejo muita graça em ir em duelo. O que é muito... Muito simples, muito simples. Segurei meu sol. Caraca, eu tô apertando os botões... Ai, eu tô apertando os botões errados aqui. Tá bom, velho. Vamos no duelinho pra crescer. Vamos. Ah, caraca. Ah, entrou um azul. Boa. Aí já fica mais interessante. Calma aí, meu... Que isso? Cacete. Gostei, tá? Cadê o azul? Beleza. Mano, eu tava olhando pra ali. Eu não vi ele? Não é possível. Que? Mano, ele desviou o meu ataque, hein? Aí sim, gostei. O azul não tá vindo pra cima. Eu acho que acabei de deixar a invasão um pouco mais difícil pra mim. Só um pouquinho só. Eles tão jogando bem... Eles tão jogando do jeito certo, né? Na real. Nossa, ele tá lagadíssimo. Nossa, eu tô na pontinha. Caraca, que susto. Eu tava na pontinha, mano. Ué, velho. Ah, eu tô do outro lado. Eu pensei que eu tava lá na frente, cara. Meu Deus, mano. Eu acho que eu tô cego, cara. Não é possível, não. Tá, agora eu deixei a invasão muito mais difícil pra mim. Ai, caraca. Mas nem ia ter graça se eu matasse o cara num duelinho assim. Assim tá... Assim tá mais do jeito que eu gosto. Mais uma a menos. Pelo menos ele colocou a espada do Radan. É bem mais de boa de desviar dela. Só que aquele azul ali... De vez ele tá protegendo... Caraca, não dá pra pegar um backstab, né? Nessa conexão, né? De vez ele tá protegendo o host, né? Que seria o trabalho dele. Ele tá jogando atrás do host. Só exclamando nos golpes. De longe. Ele não veio pra cima, né? Nossa, o que que é isso? Ele tá lagando. Tá bom, tá bom. Mais outra a menos. Tá, mano. Mano, é louco. Ainda bem que eu não matei ele. Eu tô jogando um TDM aqui, né? Não deixa eu usar esses bagulhos só pra dizer que eu tô usando, tá ligado? Porque senão eu me esqueço. Ah, eu tô com a build de fogo e só fico usando a espada, tá ligado? Caramba, esse cara tá na China, velho. Não dá pra pegar esse backstab. Não sei nem porque eu tento. Ah, tem outro invasor. Eu falo não sei nem porque eu tento. Vou eu e tento de novo. Da backstab. Do backstab no vento. Tá. Eu não vou nem atacar ele mais. Só vamos ver o que ele consegue fazer. Contra dois. Vamos ver quando o jogo vira o que ele consegue fazer. Ah, beleza. Eu ia pular pelo boto dele. Só vou ficar perto assim. Eu ia pular pelo boto do 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 boto. Tá bom, tá bom. Minha invasãozinha ficou muito top, velho. Aí. Ordina. Eu nunca caí numa invasão aqui. Aí sim. Pô, era por eu ter feito isso antes, na real. Esse level aqui fica muito top, cara. E não fica demorando uns cinco anos, sabe? Pra quem tem dúvida, porque bastante gente pergunta, na real, que level que é bom pra jogar, como que funciona pra achar sala no PVP. É basicamente baseado no teu level e no nível das armas, hein? O melhor nível, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser esse mesmo. 137 e com as armas no máximo. Cacete. Como eu amo esses feitiços. Segura aí, então. Ah, beleza. Meu carinha, meu boneco não virou. Segura esse solo aqui, então. Ah, beleza. Que? Mano, eu acertei ele em cheio. Que? Mano, eu acertei ele em que eu tinha acertado ele, cara. Tá, a conexão tá horrível, né? Meu Deus. Vou fazer a invasão de manhã é muito ruim, viu? Porque eu pego muito cara da China. Você é louco. Vou ficar cheirando aí, né? Ficar bem coladinho. E aí, mano? E aí, mano? Ele tem espada. E tchau. Ih, chegou atrasado. Cacete, velho. Mano, eu não sei como eu fiquei vivo ali. Eu devo ter ficado com o quê? Com 5, 10 de vida no máximo. Uh, mansão vulcânica. Eu curto pra cacete aqui, velho. O design do level aqui, dessa parte, é muito bom pra invasão. Porque dá pra se movimentar bem, né? Tem área alta, área baixa, etc. É muito top. Olha isso aí. Será que eu consigo tacar uma bola de fogo daqui? Ó, eu fiz backup da nível 166. Essa daqui. Pra mim, em vez, eu achava a invasão tão rápido quanto a 137, tá ligado? Quase que eu não consigo falar 137. Caraca, trava a língua do gazete. Aí, essa daqui demora muito mais pra achar a invasão, cara. A outra é instantânea, basicamente. Essa daqui eu tenho que ficar riscando o chão infinito, até achar alguma invasão. É. O bom dessa daqui é que eu consigo carregar duas armas, né? Eu não tenho que ficar entrando no menu pra trocar de arma. Nossa, nossa. E o bom desse daqui é que dá um dano absurdo, né? Apesar que a outra também dá, né? É, eu. Caraca. Deixa eu mostrar a dominância aqui. Sintam medo das minhas pirotecnias. Mano, derrida aqui no cara. Ó, acho que funcionou, hein? Acho que funcionou. Eles estão jogando safezinha. Caraca. Ai, ai. Ó, eles vão ir pra cima, mas não. A conexão ainda tá daquele jeito. Cara, eles estão jogando bem direitinho, na real. Tipo, eles não estão vindo pra cima bufando, tá ligado? Porque quando o cara vem pra cima bufando, é muito fácil de virar e matar ele. É. Dorinha dessa build é isso, tá ligado? Eu só aperto pro lado e troco de arma. Nossa, nossa. Você é louco. Mano, qualquer micro errinho, tá ligado? Já vai minha vida inteira, simplesmente. Nossa, isso daqui tá perigoso, cara. Meu Deus, quanto dano, cara. Meu Deus, quanto dano, cara. Quanto dano, cara. Quanto dano. Quanto dano. O que é isso? Caralho que delicia Apertei para defender Ah, não! Meu Deus, se eu morri... Ah, eu apertei pra defender, gente. Segura esse cumbinho. Ah, caiu em azul. Eles vão estar lutando... Ah, vamos. Sabia. Sempre que eu não caio aqui, eles estão lutando contra o dragão, né? Eu não... Ah, sei lá. Vamos assistir. Mas esse dragão é muito estiloso. Eu acho que o único problema dessa luta... É que aqui é... De lado, tá ligado? No lugar que luta, velho. É muito complicado. Ah, mano. Eu só tô assistindo, só, mano. Calma aí. Não bate não, velho. E o dragão me acerta com muita vontade, velho. Ah, bichos. Caraca. Calma, caraca. Ah, mano. Eu não queria matar os caras. Eu só queria assistir a luta também. Olha esse dragão, mano. Que estiloso. É muito style, velho. Muito, muito. Sei louco. É. Lindão, cara.